Ora, vamos experimentar a raça roque, roque, uma em aço, uma em alumínio, bem onde aí? Olá, bom-lhes, bem-vindo-vos a mais um vídeo. Hoje, então, trago-vos as duas roques, uma em aço e uma em alumínio, e vamos testar estas meninas. O cabeçal também é ligeiramente diferente de uma para a outra, além do peso, não é só o peso, o próprio cabeçal também é um bocadinho diferente. Ora bem, vou colocar uma lâmina então, vou usar uma Feather Professional Blade. Estas máquinas, uma é do Sérgio Barbos, a outra é do Bruno Silva. Muito obrigado a ambos e vamos lá experimentar esta menina. Vamos colocar a lâmina. Ela encaixa no cabeçal assim, tem estes pernozinhos e tudo onde ela encaixa. Ok. Colocamos a parte de cima e fechou. Ok. Vou por cabo. e vamos lá... E está. Lâmina direitinha, alinhada... Ok. Sabão. O que é que eu vou usar? Vou usar o Michel Olfato, mas não é só Michel Olfato. Não sei se viram recentemente, o Cabbie Chaves fez um vídeo onde misturava Michel Olfato com tabaco. Eu parei o link. Ele ralava um sabão de Michel Olfato e ralava um sabão de tabaco e depois misturou os dois e pressionou aqui dentro. O Michel Olfato não é um sabão fácil. Por exemplo, eu para conseguir usá-lo normal, tenho que o deixar de um dia para o outro com água para ele inchar um bocado, amolecer um bocado e só depois eu consigo fazer uma espuma decente com ele. E por isso também poucas vezes o uso, porque normalmente é de manhã que tecido o que é que vou usar. Não é no dia a se ir à noite para deixar de água e tal. Então o que é que eu fiz? Resoli fazer o mesmo com o Cabbie Chaves, mas em vez de colocar tabaco, porque eu gosto do aroma do Michel Olfato, pus o sabão mais parecido que encontrei, que foi o da ovelhinha. E então ralei um da ovelhinha com um Michel Olfato e está aqui o resultado. pressionado, aqui. Vamos experimentar isto que não experimentei. Portanto, vamos lá ver que tal é que isto ocorre. Se pincel, vou usar o Sock Mistura. Esteve aqui de molho, uns 5 minutos. E vamos ver que tal é que isto se comporta. Um bocado de água. Parece-me que promete. Já faço. O aroma predominante continua a ser o do Michel Olfato e não o da ovelha. Eles são parecidos, mas não são iguais. Vamos lá ver se resulta ou não. O sabão tem mais mistura do olfato do que o da ovelhinha. O sabão da ovelhinha é mais pequenito. E depois ao misturar tentei intercalar os pedaços de um com o outro, mas um óbvio. O Michel Olfato, quando não o deixava de molho, o que me acontecia era uma espuma muito ardejada e inconsistente que desaparecia rapidamente. Um objectivo ao juntar estes dois, era mesmo não ter que deixá-lo de molho tanto tempo, cada vez que o quisesse usar. A espuma continua assim, para já ardejada. O Michel Olfato tem dois deslizes, o melhor deslize que se calhar de um sabão que eu experimentei é o Michel Olfato. E eles têm deslizes do daqueles. E para o cheiro também, muito bom. Para o cheiro, o deslize do alfato é qualquer coisa top. Vamos fumar assim meio esquisita. Muito fina. É bastante, mas... Acho que está... Não é muito densa. Vira, até está densa. Gajo. Ficou mal de todo, tendo em conta que não teve molho. Agora vamos lá então. Este sabão obriga sempre a passar a mão nas pedras porque começa-me logo um bocadinho e desliza logo. Ora bem, vamos começar então com a roque de aço. Ok. Está encostada assim. Bom. Excelente deslize. Boa proteção. Então... O sabão está a cumprir. Isto é muito bom. Muito eficiente. Muito eficiente. Deixa passar o outro lado para fazer com o outro. É muito bom. Tem bom peso. Esta daço. O que eu acho que é uma vantagem. Ajuda-nos a... A perceber a força que estamos a fazer. Muito bom. Primeira passagem. Favizinha. Gostei. Ok. Vamos mudar para a outra máquina. Vou usar a mesma lâmina. Para não... Para não influenciar. Porque às vezes de lámina para lámina também há diferença. Portanto, o que eu vou fazer é abrir esta. Vou retirar a lámina que está aqui e colocar... Na outra. Esta aqui. Gasta muito mais leve. O sistema para carregar nesta é diferente. Os pinos estão na parte de cima do cabeçal e não na de baixo. Vou retirar a lâmina. E vou tentar pô-la na mesma orientação que estava na outra. Como está. Encaixou-o. E apertamos. Vamos experimentar isto agora. Muito mais leve. Suave. Também. Parece-me... Um pouquinho menos... Um pouquinho menos... Eficiente. Não é? Isto pode ser eu com o ângulo que estou a fazer. Vamos ver. Vamos ver. uma e outra. Uma e outra. Muito igual. Muito igual. Não note grande diferença. Tirando no peso o ângulo que é uniquinho diferente. Muito parecidas. Vamos lá. Uma. 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 Vou começar agora deste lado, como esta. Gosto destas máquinas, acho que prefiro a DAS por causa do peso, e acho que é um bocadinho mais eficiente, mas também já vamos ver, deixe-me lá trocar isto num instante, ora para cima, portanto, aqui para baixo, vou rodar, vou colocar aqui, desculpem lá estas trocas e baldrocas, que demoram mais tempo, mas, não obstante, não está, vamos lá deste lado. Então, vamos lá. Acho a DAS mais eficiente, um bocadinho mais eficiente, mais confortável de usar para mim, porque sinto o peso da máquina e é mais fácil ajustar a pressão que estou a fazer, principalmente quando é uma máquina nova, uma pessoa não tem prática naquilo que está a fazer, ajuda, na minha perceção. agora bem, vamos lá à última. Este sabão mantém o aroma do mexe ao olfato, o da olhinha também não é muito diferente, mas é um bocadinho ali, parece mais artificial, eu gosto mais do aroma do mexe ao olfato puro, que é, este está quase lá, pouco alterou o aroma, portanto o principal é mexe ao olfato, tem a mesma capacidade de deslize, deslize residual, a espuma está mais consistente, apesar de que poderia ser um bocadinho mais densa, mas também posso ser eu aqui no trabalhar dela que não estar a dar-lhe as voltas suficientes. Vou experimentar depois mais tarde com outro pincel ou mais vezes, vamos lá, vamos lá ver, mas para já está a cumprir. Vamos fazer a última toda com esta máquina. Muito bom, muito eficiente. Gosto disto, sim senhora. Faz lembrar um pouco a Chic. Não no ângulo, o ângulo não é tão pronunciado como no Chic, a Chic é quase assim, este é mais... mas a sensação de corte e de... faz lembrar muito a Chic, sim senhora. e está feita. Muito bom, bem eficiente, suave. Gostei bastante destas máquinas. Só aqui alguns retoques. Gostei bastante destas máquinas, sim senhora. Acho que o único problema deste máquina, já achei que também tem isso, não é? é ter láminas proprietárias, não é? Láminas que... específicas para este tipo de máquina. que não é problema, obriga-nos a ter mais uma máquina, mais umas marcas de láminas na coleção. Só não é tão prático, não é? A pessoa não é pegar numa lámina que já está e... Ou seja, quem comprar uma máquina destas tem também que comprar as láminas. não é que isso seja um problema. Não é que isso seja um problema. Uma brincada já. Uma? Uma. 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 Está feita. Muito bem. Vou pôr aqui a espuma para o pós-cheio, que é das melhores coisas que tem, uma espuma do olfato. Gosto muito mesmo deste sabão. E não usava muito porque lá está, tinha que deixar de ir para o outro e à noite basicamente não me lembro disso. Depois chegava o dia de manhã e agora não dá, não deixei de molho. Senão a espuma não ficava, ficava muito arajada. É assim, malta, vou arrumar mais de tudo, vou deixar. Muito bom, bom pós-cheio, bom barbeado, suave. Gostei bastante. Este sabão é muito bom. Eu gosto muito mesmo deste sabão, o aroma do performance, do deslize, é muito bom. Vou deixar ela secar. Ora bem, então conclusões das meninas. Gostei bastante de ambas. Acho esta um bocadinho mais fácil de usar pelo peso. Principalmente para quem está a começar com uma máquina destas e não está habituado. Sentir o peso é mais fácil na pressão que se faz. O ângulo é um bocadinho diferente também. E achei que este era um uniquinho mais eficiente. Uniquinho. De resto, esta é uma grande máquina. Muito mais leve. Se calhar pegar assim mais atrás ajudará a ter mais noção do ângulo e pressão a fazer. Gostei bastante também. São preços diferentes. A de alumínio é muito mais barata que a de aço. Mas, boas máquinas. As duas. Obrigado ao Sérgio Barros e ao Bruno Silva pelo empréstimo. Ora bem, falta o Aftershave. Podemos pôr qualquer coisa. Hoje está assim meio connoblado. Sei lá. Vou começar por pôr um bocadinho do 444 para hidratar um bocadinho a pele. E depois vamos pôr, nem sei. E depois vamos pôr, nem sei. Esta mentalzinha. Vão ser mais barata do cabelo. Vamos ver. Agora, aora vai ser então o Countryside da Razo Rock. Está bom. A vantagem deste sabão também é que ele não compromete a nível de aroma porque é um sabão que cheira a sabão, é um sabão assim muito clean, quase aquele cheirinho de roupa de bebê, muito suave e podem pôr o áfice de quem quiserem a seguir. Malta, está feito, é isto o tempo para vocês hoje, espero que tenham gostado deste vídeo, vemo-nos na próxima. Obrigado por assistirem.